Música Marretada na montanha, tô aqui abrindo espaço Preconceito tá calado e a muralha cai do lado Fugou-lhes, tremeu as pernas, se cagomelou as costas Aqui na Johnson's Baby, pra pô, nesse é só tal do grande Elo gigante, ó lá de persistência Quem vem na contramão, por favor, dá preferência Porque aqui é um trimala, Jesus Cristo é o motora Barreiras vão cair do ar de luz e atonora Engenheiro da NASA, então se apavora Os seus anos de estudo escoou no ralagora O sábio tá confuso e cuspido para cima Na sua cara vai voltar toneladas da minha tima Tá difícil de entender, tá difícil compreender Quem que eu pegue o giz de esfera e desenho pra você O grande abalo císmico se forma em sua volta Aqui não tem parede mais, Deus já abriu a porta Eu tô abrindo porta onde nem parede tem Eu venho com a luz e os parceiros também vêm Eu tô abrindo porta onde nem parede tem A palavra rompe barreiras do início ao amém Eu tô abrindo porta onde nem parede tem Eu venho com a luz e os parceiros também vêm Eu tô abrindo porta onde nem parede tem A palavra rompe barreiras do início ao amém Invade a memória de dentro pra fora Define a história, palavra que corta em si te implora Quem ri ou quem chora, escolhe ou escolhe A escola sem nota, escala sem rodas Paredes são tortas, a vida é proposta Respiração que sufoca Mulheres sem rosa, velhas e novas São tantos propostos, Daniel e a Copa Indivisível, metódico, ressurreição Quem renova no corte nas cordas Viver elas, não revolta ainda Bate na porta de terras remotas Libertação nessa nota, vive, revira, volta Em cada canto da maldade Cala os plantos com a verdade Todo encanto com essa parte Rasga o manto da verdade Que os sonhos se tornem somente Felicidade, que os planos retomem pra sempre A liberdade, dias e idade Se fala é só debate, duelo, combate, guerrilho, resgate Do monte ao vale, esquece os quilates Transformação do corpo, da mente, da alma É isso que vale Intercessão pela justiça e divina No jogo da vida, é cheque e mate Eu tô abrindo porta onde nem parede tem Eu creio com a luz e os parceiros também vêm Eu tô abrindo porta onde nem parede tem A palavra rompe barreiras do início ao amém Eu tô abrindo porta onde nem parede tem Eu creio com a luz e os parceiros também vêm Eu tô abrindo porta onde nem parede tem A palavra rompe barreiras do início ao amém Eu sigo abrindo porta onde nem parede tem Invadindo cativeiro e libertando o refém A vida não tá fácil, vai, cumpre seu papel Para de se iludir, pois vitória não cai do céu Tem que correr atrás se quiser chegar na frente Tem que pôr em prática as ideias da sua mente Não fica com preguiça esperando de mão beijada Aprenda com as formigas, não com a pessoa errada Cada passo uma escolha, cada escolha cê vai perder Todo mundo te entristece e escolha por quem sofrer Mas faz por merecer, dê o seu melhor Que Deus tá te vendo e jamais te deixa só Sempre foi assim, assim sempre será É a lei de Deus, não adianta reclamar Quebre os grilhões, derruba esse castelo Constrói sua fortaleza e fortifica o seu elo A muralha já caiu não só no mundo paralelo Vai no murro, na bicuda ou no golpe de martelo Eu tô abrindo porta onde nem parede tem Eu venho com a luz e os parceiros também vêm Eu tô abrindo porta onde nem parede tem A palavra rompe barreiras do início ao amém Eu tô abrindo porta onde nem parede tem Eu venho com a luz e os parceiros também vêm Eu tô abrindo porta onde nem parede tem A palavra rompe barreiras do início ao amém